minhas rosas do deserto olha como que elas estão lindas esse pé de rosa do deserto aqui é um pé de rosa do deserto muito lindo muito grande é um caldex muito lindo maravilhoso olha que caldex rosa do deserto muito grande esse pé essa planta é uma planta muito grande muito bonita aqui também ó flor flores aqui botão para sair mais flores aqui também ó vários botões para sair flores é aqui pessoal tá uma ventania muito forte ó flores mais flores aqui também ó mais flores e assim estão a a beleza das flores das rosas do deserto olha olha que flor linda olha essa flor aqui ó uma flor rosa pink com branco coisa muito linda olha olha que beleza de flor olha que beleza de flor essa planta aqui tá muito linda botões mais flores olha que maravilha quente tá ventando muito olha olha que coisa linda é uma flor roxa dobrada mas coisa muito linda olha 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 que buquê de rosas de flores de rosas do deserto olha que coisa linda olha que coisa linda pessoal muito linda muito bonita olha que beleza ó uma beleza de flores olha 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 só e também ó olha olha só então olha olha só do deserto que estão muito lindas. Aqui são enxertos muito novinhos, saindo brotação. Aqui também está saindo algumas brotações, são enxertos que já pegou, que já deu certo. Aqui flores, olha florzinha linda, vermelha, singela. Olha que belezinha. A beleza das flores. E assim estão as minhas plantas. Assim estão o meu viveiro de rosa do deserto. Olha que beleza. Olha que beleza de flor. Olha pessoal, que beleza. Aqui pessoal, olha, uma flor branca dobrada, mas muito linda, olha. Uma flor branca dobrada, muito linda. Olha que beleza. Aqui é uma rosa singela, a planta flor rosa, rosa singela. Está muito bonitinha também. Aqui também é uma flor rosa, rosa, da cor rosa, é a flor singela. Aqui também, pessoal, olha. Olha que flor bonita. Olha, é uma flor singela, mas é uma flor muito grande e muito bonita. Olha essa aqui também. Olha pessoal. E assim estão as minhas plantas, pessoas, pessoal. Assim estão as minhas plantas. Assim estão. Olha essa aqui. É uma vermelha singela, mas é uma flor muito grande, muito bonita. E assim estão. Assim estão as minhas rosas do deserto. Olha. Olha essa flor, pessoal. Essa flor aqui é uma flor vermelha, dobrada e muito linda. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha. Olha. Uma flor vermelha, dobrada, muito linda, muito bonita. Olha. As minhas plantas estão assim, com flores. Aqui é um pé de rosa do deserto também, muito bonito. Olha. Eu fiz um reprante nele. É uma flor. É uma rosa do deserto pendente. Olha. Olha como que ele tem galhos. E muito lindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A beleza das flores. Uma flor vermelha, dobrada e muito linda, pessoal. Ó. Olha aqui. Ó. Uma vermelha, dobrada e muito bonita. Ó. Olha a beleza das flores. A beleza da flor. Olha que beleza essa fruta. Ó. Vocês desculpem, pessoal, mas eu não tenho muito tempo para vir aqui fazer o vídeo. Então, está ventando muito, mas mesmo assim eu estou aproveitando para fazer. Entendeu? Para fazer esse vídeo. Olha que coisa linda. E agora aqui, mês de agosto, na minha cidade, é muito vento. Muito vento mesmo. Se eu for esperar um dia que não tenha vento para fazer um vídeo, eu não faço o vídeo. Porque é muito vento. É época... A gente que fala, mês de agosto, setembro, é mês de muito vento. Nós aqui na nossa cidade, a gente fala isso. Entendeu? Ó. Olha que flor linda. Olha que beleza. Uma flor dobrada, uma flor muito linda. Aqui é uma flor vermelha, ó. Vermelha, dobrada, mas olha que beleza de flor. Olha que beleza. Ó. Olha esse botão aqui para sair flor. Isso aqui vai ser uma flor muito linda. É uma flor dobrada, muito linda. E assim, pessoal, estão as minhas plantas. Ó. Essa turminha aqui é uma turminha muito novinha, mas olha como elas estão lindinhas, verdinhas, muito lindas. Elas estão muito lindas. Olha essas meninas aqui. Essas meninas aqui estão lindas. É uma flor vermelha, é um vermelho muito forte, dobrada, mas ela é muito linda. Ó. Ó. Que flores lindas. Olha. Olha a beleza, pessoal. Olha que beleza de flor. Olha que beleza. Muito linda, muito bonita. Um vermelho muito forte e muito linda. E uma flor muito linda. Aqui, essa amarela aqui, olha. Olha a beleza dessa flor amarela dobrada. Olha, ali atrás tem outro pé, ó. Tá vendo, ó. Ó. Também está com flor. Mas é uma flor amarela dobrada. Mas é muito linda. Essa amarela aqui também é um amarelo buquê. Porque, olha. Tá vendo, ó. Quando está com flor, está com vários botões para dar aquele buquê de flor. Mas muito linda. Ó. Olha essazinha aqui. Ó. Ó. Essa flor aqui. Olha que beleza. Olha essa outra aqui, ó. Essa outra aqui. Olha essa outra. Olha que beleza de flor. Ó. Olha que maravilha. De flor amarela. Flor de rosa do deserto amarela. Eu adoro essa cor amarela. Essa cor amarela. Essa flor de rosa do deserto. Essa aqui, pessoal, olha. Está a minha turminha. Assim está a minha rosa do deserto. Elas estão aqui. Eu troquei essa corrinha aqui todinha de vaso. Elas gostaram muito. Vão se desenvolver. É. Trocar elas de vaso, pessoal. De cuia. E botar ela em uma cuia, mais no vaso, mais profundo. Ajuda o caldex se desenvolver. Entendeu? Porque com a cuia muito rasa, geralmente o caldex, ele logo bate no fundo da cuia. E não fica um caldex muito bonito. Agora, ó, flor. Ó. Coisinha linda de flor. É um enxerto muito novinho. Aqui também, ó. Enxerto muito novinho. Ó, que coisinha linda. Que coisinha bonita. Ó. Olha essa florzinha aí também, olha. De um enxerto muito novo. Olha. Mas olha que maravilha. Olha que belezinha. Aqui também, ó. Que coisa linda. Ó. Flores. A beleza das flores. Olha. Olha essa aqui. Olha que beleza. Olha. Olha a beleza das flores. Olha, pessoal. Olha. Ó, essa turminha aqui todinha eu troquei de vaso, ó. E assim estão elas. Entendeu? E assim estão elas. Ó. Olha essa aqui. Que beleza, pessoal. Olha que maravilha de flor de rosa do deserto. Olha, pessoal. Olha. Aqui está saindo a flor ainda, ó. Flor. O botão é muito grande. O botão é muito grande e não está saindo ainda. Naquela hora aqui, ó. Já saiu a flor. E é assim, pessoal. Assim estão as minhas rosas do deserto. É isso aí, pessoal. Eu sou a Helenita do canal Helenita Rosa do Deserto e Jardins. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Fica com Deus, pessoal. Amo vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.